Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero aqui estar fazendo um anúncio passo a passo na OLX atualizado e eu vou te mostrar alguns tópicos importantes que surgem dúvidas em você que está aí do outro lado eu tirei essas dúvidas dos vídeos anteriores aqui do meu canal e eu resolvi estar fazendo um vídeo atualizado para mostrar esse passo a passo aqui na tela do meu computador para você então fique até o final do vídeo, não pule nenhuma etapa esse vídeo aqui é muito importante para você que quer desapegar, que quer aprender um pouco sobre a OLX mais entrega eu vou estar explicando alguns tópicos aqui importantíssimos no decorrer do vídeo que você não pode perder então se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou o Thiago Silva, criador do canal Ecomo Se Descomplicar e eu quero te passar uma informação hoje valiosa, porque não é possível que tanta gente aí esteja, pessoal, tomando golpes dessa plataforma na verdade, dessa plataforma não, falei errado, está tomando golpe através dessa plataforma muitas pessoas têm aproveitado a inocência das pessoas que não sabem de uma informaçãozinha simples e sim, estão arrancando o dinheiro dessas pessoas então estou aqui na tela principal do meu computador a gente vai fazer um anúncio aqui passo a passo e eu vou te mostrar alguns tópicos importantíssimos para você estar fazendo seus anúncios e você estar vendendo aí normalmente dentro da plataforma bom, vou clicar aqui no botão laranja em desapegar clicando nesse botão, a OLX vai perguntar o que que eu vou vender, qual a categoria do meu produto eu vou colocar aqui para casa e vou colocar aqui utilidades domésticas você escolhe aí, tá, a sua categoria, a que se encaixa com o seu produto e aqui vem depois o título, você coloca aí o que você vai vender eu vou fazer, eu vou aqui fazer um título e aqui abaixo ele vai pedir para colocar a descrição é muito importante esse ponto aqui para você falar para o seu cliente o que você realmente está vendendo, o que você está desapegando enfim, especifique aqui o que você está vendendo eu vejo anúncios aí na OLX que o cara coloca um título e quando eu vou ver a descrição não tem nada vamos supor, o cara está desapegando de um celular ele não coloca se tem arranhões ele simplesmente coloca um telefone então coloque aí, eu vou apenas digitar alguma coisa aqui e aqui a gente vai colocar se é novo ou se é usado, tá então eu vou botar aqui que é novo se você for alguma coisa usada, você coloca o que é usado vou colocar novo e vou colocar o preço coloquei o preço você puxa uma foto aí do seu celular e se você estiver no computador você puxa uma foto do seu computador vou colocar uma aqui apenas de exemplo, tá vou pegar uma foto aqui qualquer de um produto aqui embaixo vem a localização da onde esse produto vai sair então você coloca aí o CEP da sua casa pronto, o produto vai sair daqui essa parte aqui é bem importante, tá pessoal relacionado aos golpes que são aplicados eu recomendo que você desmarque aqui para não aparecer o seu número no seu anúncio como eu já havia falado, né existe muitos golpistas que estão se aproveitando isso aqui, dá um tipo um bloqueio neles para eles não ficar te mandando mensagem para você aqui ficar mais tranquilo depois que você desmarca essa caixinha você vem aqui no botão em enviar anúncio agora vamos para o próximo passo aqui próximo passo, a OLX agora ela também vai me dar algumas informações relevantes sobre aquilo que eu estou fazendo na plataforma ela vai me falar sobre a OLX mais entrega e ela vai me dar aí um ponto de atenção relacionado aos golpes então aqui embaixo, pessoal, leia o que está escrito aqui isso é muito importante não só aqui, mas aqui em cima também anúncio com OLXP e entrega via correio seu anúncio tem mais exposição e vende 3 vezes mais rápido venda para todo o Brasil com frete pelo comprador é outro tópico que muita gente tem dúvida se você anunciou lá, o seu comprador fez uma compra o frete já está pago você apenas tem que embalar sua encomenda imprimir aquela etiqueta e declaração de conteúdo e o correio mais próximo da sua residência garantimos o pagamento de todas as suas vendas realizadas outra coisa também importante é saber que quando você faz a venda aquele dinheiro ele fica bloqueado até o seu cliente receber e dizer que está tudo ok aí só aí que a OLX vai te liberar esse dinheiro e oferecer parcelamentos em até 12 vezes e aqui embaixo é um tópico mais importante para mim porque ele vai me avisar aqui dos riscos desses golpistas dê preferência ao chat da OLX como forma de confirmação de status das suas vendas evite clicar em links para outros sites no chat desconfie de pessoas que entram em contato com você em nome da OLX solicitando dados e código é justamente isso que eles estão aproveitando as pessoas não leem o que está escrito e aí eles mandam mensagem dizendo que já te fez a compra é para você enviar dados e tem pessoas que depositam dinheiro ainda na conta desses caras então fique atento aqui e siga essas regras de segurança aqui embaixo eu posso desativar a OLX Pay o que acontece se eu apertar esse botão? o meu anúncio ele fica um anúncio tradicional ele já não fica mais para o Brasil inteiro ele vai ser aquele anúncio que eu só vou anunciar para a minha região onde eu vou ter que conversar ali no chat com a pessoa e entregar esse produto pessoalmente como aqui no nosso caso é o OLX mais entrega eu vou clicar aqui em confirmar bom, é outro tópico aqui importante também que as pessoas às vezes já até me mandaram mensagem com dúvida disso aqui se você está desapegando de um celular ele não passa de um quilo então você coloca um quilo se você estiver anunciando aí uma coisa mais pesada coloque dois quilos e assim sucessivamente três quilos como eu estou aqui fazendo um teste de um anúncio de uma caneca ela não pesa mais de um quilo ela já pesa aí 200 gramas no máximo com pacote então eu vou botar um quilo e aqui eu coloco as dimensões que antes essa informação aqui não tinha uma informação nova então você clica aqui nas dimensões de 60 centímetros fazendo assim você clica aqui em enviar anúncio clicou em enviar anúncio já estamos quase no final e chegamos ao final você clica aqui para prosseguir sem destaque caso você queira destacar o seu anúncio você escolhe um desses três planos eu não recomendo você continua com o plano grátis mesmo e aí agora o seu anúncio já está no ar então depois que você coloca o seu anúncio no ar se chegar uma mensagem dentro do aplicativo com uma etiqueta para você imprimir em uma declaração de conteúdo e dentro da sua carteira da OLX e tiver o dinheiro aí sim você realizou uma venda nunca por fora da OLX eu espero que eu tenha trazido aqui um vídeo bem relevante para você que tinha dúvida de anunciar e não foi só um vídeo como anunciar um vídeo também aqui falando a respeito de sua segurança eu acho que eu já falei isso em diversos vídeos aqui meu no canal e eu vou continuar falando quantas vezes for necessário para ajudar você que está aí do outro lado então comenta aqui abaixo o que você achou desse conteúdo deixe seu like se inscreva no canal e eu te aguardo no próximo vídeo